... ... ... ... ... ... ... ... ... Dois caras se beijando ali, eu aproveito Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaz, vem cá, que eu quero só aqui, vem cá. Ah, meu Deus, aí ela vai lá e desconta. Não tem como. Ai, meu Deus, esse cara tá de trollagem comigo. Ah, dobo, que delícia. Oh. Dobo, que lindo. Ehehe, Marcos ganhou. E isso é uma novidade? Ah, meu Deus.